Dia 13 de dezembro estaremos realizando a nossa ação com essa bateria aqui, essa export lindona e uma SPD-SX Aproveite os pacotes promocionais, tem cotinhas de 29 centavos o bilhete O link está aqui na descrição ou aponta o teu celular para esse QR Code que está aqui E não deixe de participar, são os últimos bilhetes disponíveis Dia 13 de dezembro eu entrego esses prêmios, vamos! You are lifted up, holy, holy forever If you've been forgiven, and if you've been redeemed Sing this song forever to the Lamb If you walk in freedom, and if you bear His name Sing this song forever to the Lamb Sing this song forever and amen For the angels cry Holy, 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 holy forever You are lifted up, holy, holy forever Hear your people sing Hear your people sing Holy Holy, 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 holy forever Oh, cause your name is the highest Your name is the greatest Your name is the greatest Your name stands above them all Above all I am the angels, the highest You are мех, holy, holy forever and amen Your name is the greatest Your hands of the Lord You are lifted up, holy, holy forever and amen You are lifted up, holy, holy forever and amen Amém. Amém.